O que é o Atlético Paranaense? Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? Então chega de enrolação, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho aí dessa história Atlético Paranaense e Agüero, tudo que tá acontecendo, pra vocês ficarem ligadinhos aí em tudo que tá acontecendo. O Atlético, mano, ganhou muita visibilidade nos últimos anos aí, depois do título da Sul-Americana e agora também com o título do Campeonato Brasileiro, mano. E essa visibilidade tá girando, tá rodando o mundo, mano, até porque lá fora o Atlético ganhou muita visibilidade e a gente viu isso em um vídeo dos impedidos, mano, onde o Fred lá e os caras fizeram uma entrevista com o Agüero. E o Agüero revelou que um clube que ele atuaria aqui dentro do Brasil seria o Atlético Paranaense, mano. Já imaginou, torcedor do Furacão, o Agüero, aquele mesmo do Master City, da Seleção Argentina, atuando aqui no Furacão? O que não seria esse time do Atlético? O Atlético é um time que ao longo dos anos aí vem crescendo muito de produção, é um time que dá gosto de ver jogar, vem revelando bons jogadores, vem com uma técnica e uma estratégia de jogo muito diferente do que os times brasileiros têm hoje. Então, na minha opinião, o Atlético, sim, é um dos grandes clubes do futebol brasileiro e mundial hoje, mano. E, na minha opinião, pro Atlético conseguir contratar um jogador desses, mano, seria muito top, seria muito bom, não só pro Furacão, mas também pro futebol brasileiro. Já imaginou o Agüero jogando aqui dentro do nosso futebol brasileiro, jogando uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil? Isso traria muita visibilidade não só pro Furacão, mas também para o futebol brasileiro, mano. Então, eu acho que o Agüero dá uma declaração dessas. Mesmo que seja pra um canal do YouTube, mano, isso cria muita visibilidade pro nosso futebol e isso cria também uma visibilidade maior aí pros clubes brasileiros aqui dentro, mano. E eu acho muito importante aí esses canais grandes fazerem isso mesmo, entrevistas e descobrirem qual clube que esses grandes jogadores atuariam aqui no Brasil. E lá na frente, quem sabe, isso não se torne realidade. Já imaginou, cara, o Agüero atuando aqui no Atlético Paranaense? E também ele disse que se ele viesse pro Atlético Paranaense, ele traria um jogador que atua com ele lá no Manchester City. Que trata-se do Fernandinho, mano. O Fernandinho mesmo, aquele brasileiro que atua lá no Manchester City e também já teve passagem pelo Atlético, mano. Então, eu acho isso muito legal, esse rumor gerado aí com o Agüero junto ao Atlético. Eu acho muito bacana. O Atlético que recentemente foi campeão da Copa do Brasil e, como eu disse, vem crescendo muito de produção nos últimos anos. O Atlético é um clube que recentemente veio da Série B e agora tá ganhando tudo, cara. Tá ganhando tudo. Ganha a Sul-Americana, briga lá em cima em Campeonato Brasileiro, ganha o Copa do Brasil. Então, o Atlético hoje é sim um dos grandes clubes do futebol brasileiro, mano. Disparado. O futebol que vem apresentando essa equipe do Atlético Paranaense é de outro nível, mano. É de outro nível. Jogadores de alta qualidade, de alto nível. Jogadores que estão ganhando visibilidade lá fora também, em caso do Bruno Guimarães, que é um jogador muito especulado no futebol europeu. Então, eu acho que sim. O Atlético hoje é um dos grandes times do futebol brasileiro, disparado. E o Agüero dá essa notícia, dá esse rumor aí, mano. Nossa, o Atlético só bem dá mais de nível, cara. Eu acho que seria muito bacana ver esse tipo de jogador atuando aqui no Brasil, atuando com a camisa do Atlético, porque isso traria muita felicidade pro torcedor, traria uma visibilidade muito maior pro time, traria uma qualidade gigantesca pra essa equipe do Atlético, já tem uma qualidade muito boa. Então, eu acho que isso seria, sim, muito da hora aqui pro nosso futebol brasileiro e também pro Atlético Paranaense. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda demais aqui na nossa divulgação, no nosso trabalho dentro do YouTube. E se inscreva no canal se você for novo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.